Em 1988, portanto, a primeira legislação do Congresso Brasileiro, depois da última ditadura que o país viveu, tivemos a constituinte e, em 1988, a promulgação da Constituição de 1988. Porque, nessa Constituição, consolidou-se muito do que se vinha construindo com a reforma sanitária brasileira. E, nessa Constituição, chamada assim Cidadã, em 1988, ficou escrito que saúde é um direito constitucional de cada brasileiro e brasileira. Independente do seu gênero, opção sexual, cor da pele, classe social, ciclo de vida, é um direito que o Estado tem a obrigação de garantir. O Estado brasileiro, que é um entre os dez estados mais ricos do planeta, tem a obrigação de garantir para a sua população saúde de qualidade. Isso está escrito na Constituição e foi escrito na contramão do movimento neoliberal que se desenvolvia crescentemente no hemisfério norte do planeta. Então, foi uma grande conquista. Isso em 1988. Logo, em 1990, tem toda a movimentação para criar uma política pública que fizesse cumprir esse direito constitucional. E aí, então, cria-se o Sistema Único de Saúde universal em todo o território nacional, descentralizado para que desse conta de atender as necessidades de saúde do povo brasileiro em todo o seu território. Portanto, no começo dos anos 90, cria-se a política nacional que faz cumprir o direito constitucional que está escrito em 1988 e segue escrito na Constituição brasileira. Temos tido, temos sido desrespeitados em nosso direito constitucional desde a promulgação da Constituição. O Estado brasileiro não tem nos garantido saúde de qualidade. Fundamentalmente por subfinanciamento. de um país rico que opta em tornar mais ricos os ricos e desamparar os pobres. Isso é uma política de Estado que está anunciada desde os anos 70 por Foucault a política que o Estado brasileiro faz de fazer viver uns e deixar morrer outros. mas, no entanto, foi criada essa política em caráter nacional de acesso universal e que, desde lá, a gente vem tentando e trabalhando na sua melhor constituição, no seu melhor funcionamento. Um dos desafios pré-SUS, portanto, pré- a Constituição de 1988, desde 86, na Conferência Nacional Nacional de Saúde, na oitava, faz parte do relatório da conferência, o desejo e a necessidade apontada do Estado brasileiro garantir acesso a outras formas de cuidado além do cuidado baseado no modelo biomédico. Desde os anos 80, antes do SUS, está previsto, está pedido que também fosse incorporado ao sistema de saúde brasileiro, sistema público de saúde brasileiro, outras possibilidades de cuidado, outras culturas de cuidado. Está certo? Bom, o que acontece a partir do primeiro governo do presidente Lula é a organização de grupos específicos para começar a construir a possibilidade da existência dessas outras formas de cuidado, dessas outras culturas de cuidado dentro do sistema único de saúde que já contava ali dez anos de experiência, doze anos de experiência, ou de existência. Esse movimento começa no ano 2002, 2003 e acaba sendo a construção e a publicação da portaria 971 do Ministério da Saúde que implementa no âmbito do SUS, que é essa política universal que faz cumprir o nosso direito constitucional, a estratégia de implantar culturas alternativas de cuidado e saúde, que não são culturas baseadas na lógica da biomedicina. Tem outras formas de compreender o humano, a experiência humana, o processo de saúde, de doença e de cuidado nessa experiência humana. Não cabe mais falar nem de práticas não convencionais. Nós estamos falando de práticas que estão no campo das práticas convencionais do SUS. Elas são práticas não biomédicas, elas têm outras dimensões, mas elas estão no campo convencional do cuidado e saúde da política pública brasileira. Está certo? Bom, o primeiro elemento fundamental da minha reflexão sobre cuidado é que cuidado é atributo da espécie. nós aprendemos enquanto espécie a cuidar. Não fosse isso, nós estávamos extintos do planeta, porque as nossas crias nascem absolutamente dependentes de cuidado. Se as nossas crias forem abandonadas logo após o nascimento, elas morrem rapidamente. Então, nós temos como um conhecimento, um conjunto de conhecimentos tácitos, aqueles que a gente sabe, mas não sabe como sabe, a gente sabe fazer, mas não sabe explicar como foi que a gente aprendeu, que tem a ver com a sociabilidade, que tem a ver com a vida coletiva, está certo? Essa capacidade de cuidado. E aí, se a gente viaja pelo planeta, desde que temos registro, a gente vai vendo que, num exercício empírico de acerto e erro, de acordo com o clima, de acordo com o relevo, de acordo com o hemisfério, de acordo com a vegetação disponível, a gente observa que a vida no planeta foi fazendo com que cada grupo aprendesse a cuidar com determinados elementos e priorizassem alguns elementos em relação a outros. Então, a gente percebeu, a gente percebe, está registrado na história que grupos sociais, coletividades, aprenderam a cuidar com a água, outros aprenderam a cuidar com a terra, com o fogo, com os cristais, com as fumaças, com as evas, com as rezas, com os sonhos, né? Todo esse arsenal, ah, que palavra infeliz, Arsenal é de guerra. Todo esse estoque de conhecimento, ele foi sendo registrado oralmente, né? A maior parte das sociedades ágrafas mantinha esses saberes em suas lendas, em seus mitos, e passava de geração a geração de maneira oral, né? Esse conjunto de saberes, né? Ele chega mais ou menos há 500 anos atrás, ele chega num momento histórico em que esse estoque de conhecimento passa a ser submetido a uma forma específica de teste, que é o método científico. E aqueles conhecimentos que pareceram positivos à submissão desse teste passaram a ser reconhecidos e incorporados numa outra cultura de cuidado. Agora, uma cultura de cuidado baseada na racionalidade médica, na construção de uma cultura biomédica, vamos assim chamar. E aí, os tratamentos da água com água viraram termalismo, os tratamentos com terra viraram geoterapia, com fogo viraram formas de mocha ou outras formas de aquecimento, a fumaça virou inalação, e as ervas viraram óleos essenciais e um conjunto de saberes foram sendo produzidos, foram sendo testados, submetidos a esse modelo e incorporado a essa lógica biomédica. essa passagem foi chamada pelo Boaventura de Souza Santos como a primeira ruptura epistemológica, que aqueles saberes tácitos do estoque de conhecimento que os diferentes grupos humanos foram desenvolvendo, eles foram submetidos ao método científico e foram a partir desse movimento de experimentação, eles foram ou incorporados pela lógica científica ou secundarizados pela lógica científica. Então, não se tratou de simplesmente conhecer o estoque de conhecimento que tínhamos, mas de classificar esse estoque de conhecimento. Aquilo que interessava aos grupos de ciência veio pra dentro. Aquilo que não interessava foi colocado de fora. Percebam aqui, é intencional essa fala, foi colocado de fora. Tá certo? Não é, recentemente eu li uma frase que eu gostei muito, a história não se encontra, não se descobre, a história é uma construção. né? Então, nessa história, esses grupos escolheram deixar umas coisas pra dentro e colocar outras coisas pra fora. Tá certo? Essa primeira ruptura epistemológica, ela é bastante importante porque ela que fundamenta as revoluções científicas que nós fomos vivenciando, tá certo? E ela começa com uma base larga, mais genérica e vai se especializando, 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 e de acordo com o próprio Thomas Kuhn, discutindo os paradigmas e as revoluções científicas, a partir de um conjunto de eventos sem respostas, o próprio paradigma começa a vivenciar o seu enfraquecimento, né? E isso é o que vem ocorrendo com a ciência, mais ou menos a partir da explosão da bomba atômica pelos Estados Unidos sobre o Japão, né? E que naquele momento fica claro que essa ciência é uma ciência da guerra e é uma ciência da morte, ela carrega sementes da morte, né? Como deverá ser uma ciência que tenha sementes da vida? Bom, essa precisa ser construída, porque a experiência dos últimos 500 anos é da substituição da produção de verdades pela igreja, pela produção de verdades da ciência, servindo aos senhores da guerra, servindo aos senhores do colonialismo, né? Portanto, também associados ao capitalismo. Então, servindo aos senhores que expoliam, que elegem uns para pertencer ao grupo e outros para não pertencer ao grupo. elegem pelo gênero, elegem pela etnicidade, elegem pela classe social e mantêm essas desigualdades com base na força. Não é à toa que, até onde sabemos, temos vários braços armados no Brasil. Então, imaginem vocês, tem guarda municipal, polícia militar, polícia civil, marinha, exército, aeronáutica, polícia federal, polícia rodoviária. Para que todo esse braço armado? Para manter essa lógica que está constituída nos últimos 500 anos de projeto colonizador, certo? Em que a ciência serve a essa lógica. E a ciência médica é agente direta dessa lógica, certo? bom, esse conjunto de eventos sem respostas e problemáticos que vieram sendo aprofundados cada vez mais a partir da segunda metade do século XX, fazem com que Boaventura de Sousa Santos, no final dos anos 80, portanto, mirando o final do século XX pensando que poderia ser um desafio para o século XXI, pensa como será construir um conhecimento que seja um conhecimento que emancipe o maior número de pessoas possível em detrimento de um conhecimento que especializa poucos e põe sobre esses poucos a possibilidade de mandar de prescrever a vida de muitos. Como será construir um conhecimento que produza mais autonomia e menos heteronomia? Certo? E para isso ele aponta, então, a possibilidade de uma segunda ruptura epistemológica. Nós tínhamos culturas de cuidado como um estoque de conhecimento da humanidade. Temos um grande reducionismo e cria-se a cultura de cuidado biomédico. Eu pus aqui entre parênteses as evidências para mostrar que as evidências, o movimento baseado em evidências, ele começa nos anos 70, ele ganha esse nome, medicina baseada em evidências, em 1992, e ele, do meu ponto de vista, é mais uma ação de controle para tentar, que essa cultura de cuidado tem desenvolvido para tentar não deixar outras formas de cuidado, outras práticas de cuidado ingressarem nos sistemas nacionais de saúde como formas de cuidado. Está certo? Para mim, é mais uma forma de controle, mais uma ação armada, não armada com armas de fogo, mas armada com armas de ciência e de capitalismo, e de economia. Está certo? Bom, no entanto, o convite está feito para que a gente, então, ao pensar, ao refletir sobre cuidado em saúde em uma dimensão ampliada e holística, para a gente fazer isso, a gente deve pensar as nossas práticas como práticas que fundem ou que suportem, que reproduzam cultura de cuidado emancipador. Está certo? em detrimento de cultura de cuidado tutelar, que é o que a maior parte de nós tem como experiência. Ainda, para pensar essa ruptura, segunda ruptura e a passagem onde entram a questão das práticas integrativas, então, eu queria trazer dois conjuntos de reflexões aqui que eu vou só sinalizar e não vou aprofundar, mas que a gente pode conversar mais disso na discussão. A primeira é as indicações das práticas integrativas no SUS. Primeiro, é uma forma de trabalhar com inter-epistemicidade, quer dizer, práticas que trabalham entre epistêmios, conhecimentos diferentes, está certo? Então, essa é uma indicação, por que ter essas práticas no SUS? Porque elas ampliam os saberes, elas ampliam, elas resgatam do estoque de conhecimento outras formas de conhecimento, está certo? Em relação ao reducionismo que nós vivemos nos últimos 500 anos. uma segunda indicação é que elas são práticas que trazem para a experiência do cuidado a interculturalidade, ou o trabalho, a existência, a prática entre culturas, entre culturas de cuidado. Certo? E, por fim, uma última indicação é que a existência dessas práticas no SUS, elas empreendem ações e projetos de descolonização. Está certo? Essa lógica, essa redução, essa primeira ruptura epistemológica, ela tem sido toda imposta, produzida, imposta e reproduzida pelo Hemisfério Norte sobre nós. Quer dizer, nós pagamos um preço altíssimo para permanecer nesse lugar chamado ciência. Pagamos um pedágio altíssimo, isso que a maior parte de nós tem acesso se tiver doutorado na sua universidade, que é da CAPES, o portal CAPES com acesso às revistas internacionais, isso custa ao governo brasileiro 100 milhões de reais por ano. Então, veja a lógica, a gente consegue dinheiro do governo do Estado brasileiro, a gente consegue dinheiro para fazer pesquisa, no dinheiro que é dado à pesquisa, a gente tira um pedaço para traduzir o que a gente escreveu em português, tira outro pedaço para pagar o valor que as revistas cobram para publicar, e depois o Estado brasileiro paga mais 100 milhões de dólares para que os próprios brasileiros tenham acesso ao que foi produzido com financiamento do próprio Estado brasileiro. Isso faz sentido para quem? Para quem ganha dinheiro com essa lógica, não somos nós. Então, a ciência é um negócio do norte, certo? E a gente paga um preço alto para fazer essa coisa chamada ciência no hemisfério sul, certo? Bom, então, a indicação das práticas integrativas tem a ver também com a possibilidade de descolonizar um bom pedaço dessas relações que estão estabelecidas no próprio SUS, certo? Bom, duas advertências, né? Práticas integrativas não são técnicas adaptativas, quero dizer, não tente usar meditação, não tente usar relaxamento, não tente usar floral para tornar a pessoa mais eficiente dentro de um sistema que esfolia e adoece as pessoas. Práticas integrativas não são para tornar as pessoas mais adaptadas ao sistema de esfoliação que vivemos num sistema mundo em que nós continuamos pagando a conta do Norte em que milhões continuam pagando a conta de poucos donos de banco. Práticas integrativas não é para isso, certo? Acho que essa é uma advertência importante. E uma segunda advertência importante é prática integrativa não deve existir para diminuir a falta de acesso a serviço de saúde. Ah, então não tem tal profissional, não tem acesso, e aí a gente faz aqui um grupinho de relaxamento porque faltou profissional. A gente faz um grupinho de caminhada porque faltou acesso a determinado serviço. Não, prática integrativa também não é prática pobre para pobre. É prática para que as pessoas possam escolher o tipo de cuidado que elas querem receber. Eu vou encerrar lendo o trecho de uma entrevista pode passar que nós fizemos com uma mulher parda agente comunitária de saúde que tinha ensino médio completo e que era responsável pela existência da prática do Liancum naquele território que a unidade que a equipe dela cobria dentro daquele território todo aquela região. Ela era responsável pela prática do Liancum na região. E ela tinha que fazer enfrentamentos regulares para que essa prática seguisse existindo porque como era a pessoa que tinha menos poder dentro da equipe sistematicamente quando tinha que fazer ações vinculadas à epidemia de dengue no território cobrir férias de alguém outras práticas de dentro da equipe ela era sistematicamente deslocada da condução do grupo do Liancum. Então, ela foi uma mulher que fez um enfrentamento muito forte para persistir e manter essa prática existindo. e ela eu vou trazer o trecho da entrevista dela porque ela mostra para a gente como a existência de práticas não biomédicas no sistema único de saúde cria pode criar e cria outras culturas de cuidado. Está certo? então ela fala a gente vem numa cultura nossa é uma cultura de alguém cuidar de você é uma cultura medicamentosa você só pensa que Sara se usa remédio se você for no médico e ele receitar Liancum e não der remédio o médico não presta. Então eu vim dessa cultura a gente não tem cultura de autocuidado então a prática do Liancum mudou porque hoje eu sei que o Kisara não é medicamento uma boa conversa Sara e você não precisa tomar remédio nenhum dor de cabeça é só fazer uma massagem e respirar fundo ela vai passar se ela não for de um quadro infeccioso ela vai passar não precisa tomar nada o que essa mulher está dizendo para a gente essa mulher de baixo poder dentro da equipe essa mulher de pequeno status em relação ao seu nível econômico intelectual não intelectual mas formal de educação formal o que ela está dizendo eu venho de um lugar em que existem predominam relações hétero heteronômicas e não de autonomia quer dizer eu preciso ir ao profissional para o profissional me dizer o que eu tenho que fazer e esse profissional invariavelmente diz que eu tenho que tomar remédio então ela diz eu venho desse lugar a partir da prática do Liancum eu começo a perceber que eu posso desenvolver o cuidado de uma maneira mais autônoma e menos heterônoma e eu posso desenvolver o cuidado de uma maneira menos medicamentosa e mais relacionada ao autocuidado de uma maneira total do meu corpo que leva em consideração a dimensão física psíquica social e espiritual né então isso funda outra cultura ou outras culturas de cuidado isso funda outras relações de poder dentro do sistema único de saúde e portanto né a nossa defesa pela presença das práticas integrativas tem a ver exatamente né com a possibilidade dessa integração né levando né para os serviços mas não adianta só ela sozinha levar para os serviços se a gestão não apoia se ela tiver que brigar com a gestão o tempo inteiro para ela continuar fazendo né não adianta a gente na universidade ficar pesquisando e escrevendo sem dar suporte para que isso aconteça como um modelo de cuidado de fato dentro do SUS né e não adianta a gente levar respostas prontas porque as pessoas tem um conjunto de saberes que a gente ignora e que a gente precisa aprender a escutar né então desse ponto de vista né as práticas integrativas elas descolonizam o SUS quando elas abrem espaço para a gente falar dessas assimetrias de poder né e ampliar a perspectiva para mais autonomia e menos intoxicação medicamentosa certo certo o SUS